Música As ruas hoje estão em muito buraco, ondulações, muito remendo na rua, praças mal cuidadas. Então, isso não é só na Vila Madalena não, eu sou meio geral em São Paulo, meio geral. Pinheiros é assim, outra realidade, mas diferente de Sapopemba, a região que é tida como nobre, enfrenta outros problemas. 80 mil árvores para serem podadas ou até mesmo retiradas, cortiços não contabilizados e mapeados, e a região não possui um hospital público. Você sabia que a região de Pinheiros tem mais de 80 mil árvores e junto com elas existem pedidos de remoção, pedidos de poda, e que a prefeitura dispõe aí de diversas equipes para tentar manter a organização e manter a zeladoria dessa região que tem 280 mil habitantes? Música Bom dia, pode entrar? Tudo bem? Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, sub. Ó, tem uma placa lá na frente escrito prefeito. É que antes era prefeito regional, né? Na verdade foi uma nomenclatura que o Dória pensou em dar, porque eu acho que confere um pouco mais de autoridade ao cargo. Mas a mudança do nome, ela tá na lei orgânica do município. Então precisaria passar pela aprovação. Ficou como subprefeito. Pinheiros, é uma cidade dentro de outra cidade? Toda subprefeitura em São Paulo é. A gente aqui na região de Pinheiros, eu tenho no censo de 2010, 280 mil habitantes. É muita gente, né? É, isso. Hoje nós estamos em 23. Vamos chegar a uns 350. Como é que vocês dividem aqui? Vamos tentar. Como é que vocês dividem aqui a região de Pinheiros? Como é que é feita a organização para vocês entenderem a região? A sua prefeitura é composta por quatro distritos. Como é que são separados esses distritos? Jardim Paulista, que fica ali nos jardins mais próximos da Avenida Paulista. A região de Pinheiros, aqui é onde a gente se encontra. O Alto de Pinheiros, que vai em sentido lá, Jardim Boaçava, indo para Lapa. E o Itaim Bibim, que compõe o Itaim e o Brooklyn, o Brooklyn Velho. Então a gente pega desde o Parque Vila Lobos, pela Marginal, até a Roque Petrone Júnior, lá na divisa com o Chaporumbi. Ali na divisa. É. Vem pela Avenida Santo Amaro, sobe a Brigadeira, encontra na Paulista. Aí segue a Paulista do lado sul. Do lado de cá da Paulista, né? Que vai para os jardins. Do lado de lá já é... É. E aí, Heitor Penteado, Dr. Arnaldo, Heitor Penteado, Serro Corá, encontra de novo no Parque Vila Lobos. Você é um cara experiente na política. Qual é a diferença da subprefeitura de Pinheiros para as outras da cidade? A subprefeitura de Pinheiros, eu acho que é uma das subprefeituras que está, há mais tempo, constituída no que a gente pode chamar de saneamento básico e de infraestrutura. Isso tem, para o morador daqui? Isso tem. Tem água, tem esgoto, tem asfalto. Tem regularização fundiária, atitude de moradia? Não tem problema de regularização fundiária. A gente, a última das favelas que tinha aqui na região, ou comunidade, eu sou do tempo da favela, nasci em uma... A gente fala favela também aqui. Eu nasci em uma e vim dela, é a do Coliseu, que fica ali na rua do Coliseu, um pouco mais para o lado do Itaí, que agora em setembro está sendo entregue os três prédios para essa última regularização. E essas pessoas estão onde hoje? Elas estão em auxílio aluguel. Estão no aluguel social. Todos em auxílio aluguel social, mas já com suas promessas e cada um já com seus... Qual o seu maior desafio aqui em Pinheiros? Para as pessoas entenderem, né? Ah, mas o que faz um subprefeito? Ah, às vezes a pessoa fala, ah, preciso ir na subprefeitura, não sei muito bem onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Qual que é o seu papel aqui? O papel do subprefeito, na verdade, é cuidar basicamente, e que não é tão simples assim, da zeladoria da região. O maior desafio, acho que não o meu, mas todo o subprefeito que sentou aqui é cuidar de fato da questão do manejo de árvores. A nossa região é a cidade onde tem o maior número de árvores, a gente tem mais de 80 mil árvores nessa região. 80 mil árvores? 80 mil árvores nessa região. Então, cuidar de todo esse manejo. Quantas equipes trabalham aí diariamente? Hoje eu estou na poda de árvore com quatro equipes e agora com essa suplementação que o prefeito deu para todas as subprefeituras em zeladoria, nós passamos para seis equipes de poda de árvore. Vai dar conta? Nunca dá. Importante a gente falar isso, né? Nunca dá. Às vezes o morador, ah, então o mato cresceu. Mas aí não é a quantidade só também, não. É a questão de fazer um manejo de reposição. Então, se eu colocasse aqui 20 equipes de poda... Não ia dar conta? Não, eu resolveria. Eu faria poda de todas as árvores. Mas aí eu olharia para trás, não ia sobrar uma árvore. Porque as nossas árvores, elas são muito velhas. Eu tenho muito cibipuruna de 60 anos de idade. Quer dizer, uma árvore foi plantada há 60 anos de idade e que hoje a gente sabe que não é uma árvore para a cidade. Porque quando chove, o tronco dela enxuga muito. É uma esponja. As raízes dela vão procurando a árvore muito em cima. Então, por isso que elas parecem que explodem. Você anda pelos jardins, você vai vendo. Elas parecem que explodem a calçada. Porque ela é muito... Então, assim, fica pesada. Com aquela poda antiga que era feita, que deixa as árvores todas... Baixinhas. Não, não é baixinhas. Ela indo para a rua, porque você fazia só a poda para liberar o fio elétrico. A chance delas caírem é muito grande. E cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais elas correm esse risco. Como a gente foi fazendo calçada já há muito tempo na cidade e foi aprisionando também essas raízes, foi botando quadradinhos apertados nas raízes, porque a gente não queria ter menos raízes. A base ainda foi ficando pior ainda. Ainda tem muito fungo, tem muito problema de tronco, tem cupim. Então, assim, mas a gente precisa fazer esse manejo. Agora, não dá para fazer isso tudo de uma vez só, porque senão a gente também vai ficar sem árvore. Até as outras crescerem, vão ser mais 20 anos. Sim, mesmo. Porque a característica da região é essa, né? A região arborizada. É a região mais arborizada do centro da cidade. A gente perde para Serra da Cantareira e Parelheiros, que aí eles têm mais árvores que a gente. Que é que, na verdade, são as duas árvores que garantem nos... Se você for lá pegar nos números internacionais, que tem que ter 12 quilômetros quadrados, 12 metros quadrados de áreas verdes. São essas áreas que garantem, mas, na verdade, a gente não tem árvore na parte interna da cidade. Aqui em Pinheiros a gente tem. Tem de sobra? Tem. Como é que chegam os pedidos de remoção, de poda? Como é que é feita essa interlocução com a população? Todos os pedidos, ou a grande maioria deles, eles, de alguma forma, têm que estar num 5,6, ou por telefone, ou pelo site, ou pelo aplicativo. Porque aí a gente consegue colocar isso no sistema e criar uma ordem de prioridades no sentido de... Nós temos uma linha do último pedido a entrar até o primeiro, então de cronológica. Paralelo a isso tem uma linha emergencial, da gravidade. e a gente vai... E o sistema vai fazendo esse controle. Hoje em dia não tem mais aquela de se ligar para um cara aqui e falar, dá para você colocar a minha árvore e passa na frente. Não. Sistema. Tem que colocar no sistema. Mas a gente recebe muito pedido também pelo Facebook, pelo Instagram, pelos consegues... Vocês atendem quando chega pelo Facebook? A gente atende, a gente pega e joga isso. Normalmente a gente pede para a pessoa abrir um 5,6 e nos informar o número do protocolo para a gente poder avaliar, fazer essa avaliação e ver como está. E ver a gravidade disso até informar a pessoa. O que as pessoas não conseguem fazer, a gente acaba colocando a gente mesmo no sistema, mas tem que estar no sistema. Não existe nada que seja feito que não esteja numa programação. Até porque em cima dessa programação do sistema eletrônico, eu consigo pagar as empresas terceirizadas. Então se eu pedir para ele, Gabi, você é dona da empresa de poda? Corta aquela poda ali para mim. Se você for lá só com o meu pedido, você não vai receber por esse serviço. Não contabiliza porque é por medição, né? Exatamente, é por medição. Léo, mesmo Pinheiro sendo esse lugar arborizado, tendo microdrenagem, né? Tendo saneamento básico, tem lugares que alagam aqui na região? A gente tem muito local de alagamento bem localizado. Pontual? Pontual. A gente não tem um alagamento sistêmico, né? Grandes áreas, por exemplo, do Jardim Pantanal, que enche o bairro inteiro. Mas nós temos pontos de alagamento na Praça Pan-Americana, a gente tem ali na Leopoldo Couto de Magalhães com Faria Lima. Por que que é alaga? Porque nós estamos numa área em que a infraestrutura de água, esgoto e águas poliviais está colocada há muito tempo. Esta região não tem problema com isso, mas o problema é estar colocada há muito tempo. Ela é antiga. E por ser antiga, ela é pequena. E é uma região em que está se levantando muito o prédio. O último plano diretor botou muitas zonas de corredor nessa região e não está errado, porque o sistema também de transporte todo aqui também já é colocado há muito tempo. Então, com isso, a gente está impermeabilizando muito o solo e colocando muito mais água indo para esses sistemas de água, esgoto e sistema pluvial. E acaba não suportando. Ou não suporta, ou por conta da impermeabilização, a água vem escorrendo por cima do asfalto e acaba nos pontos de alagamento. Então, o que a gente precisa é identificar esses pontos. Já identificamos. Cidade de Monções, lá no Brooklyn Velho, do lado da Ípica. Praça Panamericana é um ponto. A gente tem sempre a coisa do Beco do Batman, na Vila Madalena. E a gente passa a ter também Estados Unidos com Augusta. E tem também na Loureira. O caso do Jardim Paulista é um caso diferente disso. Por quê? Se você descer qualquer rua da Lameda Santos até a Estados Unidos, você vai ver em todas as esquinas Bocas de Lobo. Mas com exceção da Rua Bela Sintra, não existe galeria no Jardim Paulista. Tem que ser feito. Teria que ser feito. Elas são Bocas de Lobo de passagem. É como se fossem pequenas piscininhas em todas as esquinas. Ela não liga numa galeria e vai descendo a água por baixo. Ela vai segurando um pouco a água mais em cima do morro. E aí, aos poucos, vai soltando de uma boca de lobo pra outra boca de lobo. Na ideia de diminuir a quantidade de água que chega embaixo. Mas hoje isso já não está comportando mais. Tanto que Ciúbe já está fazendo uma reforma na galeria da Bela Sintra. E a ideia vai ser aumentar também, colocar galerias também em outras ruas por ali. Com uma cidade tão grande, com 32 subprefeituras, como é que é pedir para o prefeito qualquer tipo de reforma dentro de todo esse sistema dessa região que é considerada rica, mas que quando você olha bem a fundo, não é bem desse jeito? Ela realmente não é bem desse jeito. A gente tem, na população da região, entre 25% a 30% de idosos. Nem todos eles mais. Ou um dia tiveram, ou já não tem. Ou por algum outro problema, assim. Nós não temos mais favela? Não temos mais favela. Mas nós temos muito cortiço. Quantos tem mapeado? Já é isso? Eu estou mapeando isso com a supervisão de habitação. Quando eu cheguei aqui, eu pedi esse mapeamento. Porque como a gente tem um supervisor de habitação e normalmente esta pessoa lida com essa questão da regularização fundiária, não temos mais para a gente regularização. Vamos para o próximo problema. Então a gente está levantando junto com a saúde, junto com os conselheiros de saúde. Fizemos já uma reunião com todos os conselheiros de saúde da região para a gente fazer um levantamento dos cortiços para a gente poder trabalhar em cima disso. Assim, a gente, apesar de estar bem abastecido de UPAs, AMAS, UBS, nós não temos um hospital público aqui. Quando precisa, as pessoas vão para onde daqui? Onde é que é a rede de assistência? Butantã, Lapa, né? Mas tem que se deslocar. Tem que se deslocar. E aí, geralmente, quem não tem também tanta condição acaba não conseguindo, né? Exatamente. Cai na UBS, né? É, exatamente. Então, assim, não é, assim, uma questão... E o prefeito é muito atento a isso. Ele escuta muito a gente. Eu costumo... Ele costuma me mandar mensagens. Eu costumo responder e conversar com ele também, pelo menos duas vezes por semana. E no ritmo do prefeito, a gente conversa até meia-noite. Sete da manhã, no dia seguinte, já estamos falando de novo. Ele é muito atento aos problemas, não só da sub-de-pera, mas da cidade inteira, né? Ele é um cara que eu costumo falar para as pessoas, ele tem a segurança de ter sido eleito e, entre aspas, não poder ser mandado embora, a não ser, no caso, das urnas. E ele acorda às seis da manhã e trabalha da meia-noite. Então, eu não tenho... Eu não me acho no direito de olhar para ele e falar, prefeito, eu não vou trabalhar porque hoje o meu horário de expediente só trabalha às oito. Então, assim, eu já não penso assim, não é o meu normal. Ao ver o exemplo dele, só me fala, ó, esse é o caminho certo, vamos tocar. Então, ele é muito atento a isso. Agora, a gente precisa, o que tem sido interessante nesse diálogo com ele e é muito fácil fazer ele entender os problemas, é você, a gente precisa apresentar tecnicamente. Então, a gente monta todo um processo técnico, apresenta para ele e ele olha e fala, beleza, toca e vamos ver o que a gente faz. Por exemplo, um que a gente falou na semana passada, foi um problema que foi levantado por um jornal de bairro local, que é a questão do Largo da Batata. O Largo da Batata foi feito pela Emurbi há muito tempo e não está um local mais legal na região. Então, assim, ele tem uma preocupação, ele me pediu para ir lá, eu não conhecia, né? Eu estou aqui há dois meses e dois dias, óbvio que eu conhecia passando de carro, mas não mais a fundo, né? Dei uma volta por lá com os meus técnicos, realmente a gente precisa fazer umas melhorias no Largo da Batata. Por exemplo? A questão do piso, a questão do manejo de árvores, a questão do mobiliário, tem muita banca ali que está fechada, que está com o uso desviado. Tem muito camelô ainda lá? Não tem muito mais camelô não, mas aí, como é um espaço muito grande, você começa a ver muito gato da banca para o camelô, ou você começa a ver, sabe? Então, assim, está precisando de um banho de loja e é um local que merece ter um banho de loja. É, ali tem um terminal de ônibus ali também, né? Exatamente, exatamente. Está precisando ter esse banho de loja até para as pessoas que utilizam de fato aquilo ali terem um apego maior por onde eles estão. Uma coisa que eu percebi da pandemia para cá, fazendo gestão pública, é que as pessoas começaram a ter um apego maior e um apreço maior pelo espaço público. O que a gente via muito mais frequentemente de que o espaço público não era de ninguém, hoje a gente começa a ver muito mais uma vontade de participação e uma cobrança maior para quem é agente público das pessoas dizendo, ó, esse espaço é público, cuida dele. Você tem problema aqui de asfalto? Eu não tenho problema de asfalto, eu tenho problema de, obviamente, tapa-buraco, eu tenho problema de solapamento por conta dessa infraestrutura mais antiga, e aí, por conta também do asfalto aqui todo ser muito antigo. Então, problema de asfalto por faltar asfalto? Não tenho. Mas eu tenho problema porque, da mesma maneira, está colocado há muito tempo, é o mais antigo, o peso dos carros, os carros eram menores, os caminhões eram menores, o peso é diferente, o transporte público aumentou muito, e aí isso também vai impactando no asfalto. Tirando a questão das árvores, qual vai ser o seu maior desafio aqui, dentro da gestão do prefeito Ricardo Nunes, de deixar essa região organizada, de deixar essa região do jeito que a população quer, é óbvio que não dá para agradar a todos, são 280 mil pessoas, você tem participado das reuniões de Consegue, associações de bairro, para entender o que o povo que mora aqui em Pinheiros quer? Tenho participado das reuniões de Consegue, tenho participado das reuniões de Cades, tenho participado das reuniões do Conselho Participativo, tenho participado em reuniões com as associações, tenho ido até os bairros onde as associações representam, entendido o problema em loco, porque eu acho que o maior desafio, não só meu, mas qualquer subprefeito neste momento, é conseguir passar para a população, que a prefeitura tem feito muito, o prefeito Ricardo Nunes está fazendo muito pela cidade, ele realmente não tem uma marca, uma construção que fala, você olha lá na frente e fala, esta obra foi feita pelo Ricardo Nunes, mas é um prefeito que a obra maior dele é cuidar e mudar a vida das pessoas, ele fala todos os dias, eu acordo de manhã e eu saio de casa com o pensamento, como é que eu vou fazer para mudar a vida das pessoas hoje? E é isso que ele tem feito, e é isso que ele quer que a gente faça, é isso que a gente tem feito, eu tenho feito lá, tem um solar, Guararapes com Nova York, fizemos lá uma obra e um solar para onde teve, a hora que a gente abriu tinha dois caminhões de garrafa pet que lá dentro estava, que estava lá há muito tempo, uma coisa que estava parecendo que não era boa, mas a gente foi lá e aquele problema naquele pedaço está resolvido, em outras regiões da cidade está lá um córrego que não estava, que sempre é lagável, ele está resolvendo com problemas, mas aqui nós não temos isso, então a gente está resolvendo os problemas de cada um, a dor de cada um, de cada uma dessa região, de cada morador nessa região, então assim, são problemas diferentes, são dores diferentes, mas também são dores. Qual que é a Pinheiros do Futuro que você espera daqui até o final da gestão do prefeito Ricardo Nunes? Eu acho que a Pinheiros do Futuro, eu sempre ouvi que aqui o grande problema era que o gestor aqui tomava muita carteirada, por ser uma região em que não só tem muitos políticos morando nela, tem muitas pessoas com um poder aquisitivo maior, eu até agora não vi isso, eu vi uma região em que mesmo esses políticos, mesmo essas pessoas com um poder aquisitivo maior, eles querem melhorar a região. Então assim, eu acho que a Pinheiros do Futuro vai ser uma Pinheiros em que a próxima pessoa que for ocupar a cadeira de subprefeito, eu vou deixar um histórico para falar, as pessoas têm tempo livre a mais do que de repente moradores de periferia, que têm que acordar cedo e trabalhar, quatro horas de ano, mas do mesmo jeito eles querem melhorar a região. E a vontade deles não é te dar carteirada, a vontade deles é que você trabalhe junto com eles, melhorando a região. E por fim, tem problema com barulho aqui? Tem muito bar, tem uma vida noturna ativa. Temos problemas com barulho, os bares aqui tem barulhos, mas também são regiões localizadas, é a Vila Madalena, é Jardim Paulista, é o Largo da Batata, é um pouco ali na região do Itaim, então o que eu estou fazendo? Eu estou indo até esses locais, conversando com os proprietários desses bares, os donos de bares, restaurantes, os convidando para fazermos reuniões com os grupos, em grupos nessas regiões, com todos os donos de bares e restaurantes, primeiro, para combinarmos uma coexistência. Eles têm o direito de trabalhar, eles têm o direito de existir, mas o vizinho deles também tem o direito de dormir. Então as regras precisam ser observadas. Não é porque você tem a autorização da prefeitura de botar três mesas na cadeira, três mesas e cadeiras na calçada, que você vai botar vinte. Está estipulado, são três. Tem lei, né? Tem lei. E não é porque você tem essa autorização que os caras vão ficar gritando até meia-noite, até dez horas da noite, até nove horas da noite. Aquela história que eu chego num bar ou num restaurante, primeira, o cara fala, mas a culpa não é minha, eles estão do lado de fora. Não, a culpa é sua. E aí nós vamos levar esses proprietários a essa responsabilidade. Eles são os geradores desse distúrbio para a comunidade do entorno. Léo, é uma discussão muito profunda essa em relação ao barulho, né? Como é que eles enxergam isso? Porque, por exemplo, Pinheiros, agora que a cidade começou a verticalizar, a região da cidade começou a verticalizar, se você pegar Pinheiros há dez anos atrás, não era assim. Então os bares tinham uma outra concepção, eles estão ali há mais tempo. Eles entendem isso? Que eles chegaram depois e a gente já estava aqui antes? Tem isso? Na verdade, eles não chegaram depois, né, Bice? Se você pega a Vila Madalena, volta dez anos para a Vila Madalena, a quantidade de bares e restaurantes da Vila Madalena perde e muito para a quantidade de lojas que existiam, para a quantidade de portas que eram serviços, que eram serralheiros, que eram marceneiros. Os bares e restaurantes foram ocupando e por conta desse movimento que este tipo de serviço trouxe, os outros negócios foram saindo. E a população que mora ali já estava ali antes dos bares e restaurantes. Como eu disse, eles têm o direito de estar ali, mas tem regras a serem seguidas. A prefeitura estipula a regra. Você quer fazer barulho? Então você vai fazer o seu isolamento acústico. É caro? É caro. Então não faça. É uma coisa que eu brigo muito com eles. Você passa na Vila Madalena, o bar A que toca música sertaneja, está com a caixa de som brigando com o bar B na frente, que toca forró, ou que toca funk, ou que toca qualquer outro tipo de música. Então o gerente vai e aumenta para dez, para a música dele ficar mais... Aí o cara vai aumentar para doze, quatorze. Não dá para existir mais isso. As pessoas têm que ter o limite. Os donos, todo mundo tem o direito a ganhar dinheiro, a ficar rico. Todo mundo tem o direito. Temos todo o tempo que conta para pagar, mas tem que ter o limite. Acompanhe a nossa rodada de visitas em todas as subprefeituras da capital. Conheça Cidade Dentro da Cidade. Amanhã a conversa é direto das ruas. Acompanhamos o mutirão na Avenida Roberto Marinho com a subprefeita Tamiris Nagel, de Santo Amaro. Se liga na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. É a guardiã da notícia.